2017, retrospectiva e relatório. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje, 31 de dezembro do ano de 2017, finalmente chegamos ao fim de mais um ano, né? Apesar de todos os problemas e coisas ruins que eu vivi nesse ano, eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus em retrospectiva pela forma como Deus tem conduzido a minha vida, ok? Esse foi um ano de muita tristeza, muita necessidade de confrontar algumas coisas que eu entendi que eu deveria confrontar, tudo isso cobrou um preço muito grande da minha pessoa e etc. Entretanto, Deus preservou a minha fé, Deus preservou o meu amor, Deus preservou a minha confiança nele, na palavra dele, de que ele guia a igreja, de que ele guia a minha vida, de que ele guia todas as coisas, E, apesar dos pesares, sobrevivi, estou muito bem, obrigado, e também tive muitas vitórias nesse ano, gostaria de partilhar assim brevemente com vocês, ok? Então, nesse ano de 2017, eu tive a oportunidade de gravar muitos vídeos, participar do programa Vejam Só, lançar dois livros, estar presente na vida de cada um de vocês através deste canal, através de outras mídias e redes sociais e etc. E eu tive o privilégio de ter o carinho de muita gente me apoiando, também tive o privilégio de ter as críticas de todos aqueles que me criticaram e me ajudaram a amadurecer, a me arrepender dos meus erros, a buscar melhorar e mudar algumas questões. Então, no final das contas, cumpriu-se na minha vida, em 2017, aquilo que Paulo escreveu aos romanos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sou uma pessoa que, apesar da minha limitação, imperfeição, dos meus muitos pecados, eu amo a Deus, eu amo vocês, eu amo as pessoas, e busco, obviamente, refletir isso, apesar de, muitas vezes, não conseguir fazê-lo da melhor forma, da forma como, inclusive, eu gostaria. Esse ano foi um ano interessante, eu acredito que nunca mais eu vou viver um ano tão turbulento quanto o ano de 2007, em relação à questão espiritual da minha relação, especialmente com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu gostaria de ter terminado o meu embate com os administradores da igreja nesse ano, mas, infelizmente, eu não consegui terminar, até mesmo por questões emocionais, psicológicas, espirituais. Eu precisei dar um tempinho no meu confronto a esta situação que vivi como um todo e que outras pessoas estão vivendo também dentro do Adventismo do Sétimo Dia. Eu precisei dar um tempinho aí nesse final de ano, mas eu vou retomar alguma coisa ainda no começo de 2018, até esclarecer mais algumas pecinhas aí nesse jogo de xadrez que se moveram nesse tempo todo. E depois que eu fizer isso, eu vou eliminar essa discussão do meu canal, e esse canal vai voltar a ser 100% dedicado à teologia, à pregação da Palavra de Deus, ao estudo da Bíblia, ok? Então eu gostaria também de prestar um pouco de algum relatório pra vocês. Estava fazendo a conta dos downloads dos meus sermões em áudio que existem na internet, um pouquinho mais de 300 sermões que existem por aí, e a cada final de ano, geralmente no Facebook, eu faço um post dando esse relatório do número de downloads dos meus sermões, mas como eu saí do Facebook e não tenho nenhuma previsão de voltar, pelo menos não no futuro muito próximo, então eu vou fazer esse relatório pra vocês aqui pelo YouTube, ok? Vai ficar, inclusive, um link na descrição desse vídeo pra você ter acesso a todos os meus sermões em áudio que existem publicados da minha parte na internet, ok? Eu publico num site chamado archive.org que tem um projeto muito interessante de internet livre e grátis por aí, você pode acessar e conhecer o trabalho deles também, doar alguma coisa pra eles aí, geralmente nessa época de final de ano eles sempre pedem doação, se você puder ajudar, ajude. E nesse ano então, de 2017, os meus sermões em áudio completaram o número de 167.662 downloads. Esse é um número, assim, que me impressiona, não no ponto do ego, nossa, como eu sou bom, nossa, como o meu trabalho chega longe, nossa, como as pessoas gostam de mim, não, eu não penso nada disso, mas o que me impressiona nesse número é uma coisa, assim, muito interessante, que na verdade, era o exato motivo pelo qual eu comecei a gravar os meus sermões e disponibilizar na internet. Eu já preguei, muitas vezes, sábado, domingo, quarta-feira, semanas de oração, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, houve cultos que eu preguei pra menos de 10 pessoas, teve culto que eu preguei pra mais de 300 pessoas, e eu entendia que, assim, a gente precisava registrar isso, porque você vai, estuda, prega o sermão e, de repente, aquilo ali se perde. Então eu comprei um gravadorzinho em áudio, comecei a gravar os meus sermões e disponibilizar na internet. Eu me lembro, por exemplo, de alguns sermões, assim, interessantes, por exemplo, uma vez eu preguei um sermão sobre a teologia do Armagedon lá na Igreja Central de Rio Claro. Era uma época de feriado, eu acho que o pessoal tinha viajado, e tinha, assim, 10 pessoas na Igreja Central de Rio Claro no máximo. E eu preguei lá esse sermão sobre o Armagedon, gravei o sermão, depois disponibilizei na internet. Esse sermão, hoje, ele tem milhares de downloads e milhares de visualizações no YouTube. Se eu não tivesse gravado, todo esse potencial aí desse estudo bíblico a respeito do Armagedon teria se perdido. Mas como eu gravei e disponibilizei, muitas pessoas puderam estudar. E etc. E foi, inclusive, por isso que eu comecei a gravar os meus sermões. Porque eu entendia que outras pessoas que não poderiam estar, por inúmeras razões ali, no momento da pregação, poderiam se beneficiar estudando, ouvindo isso aí por aí, e etc. E hoje, então, o meu trabalho chegou aí a essa marca de mais de 167 mil downloads nesse momento, ok? Então eu agradeço muito a todos vocês que baixam os sermões, que ouvem os sermões. Eu sei de muita gente que ouve o meu sermão, estuda e depois prega o sermão lá que eu preguei. E eu me sinto muito lisonjeado por causa disso. Inclusive, é interessante algumas pessoas entenderem, né? As pessoas me veem fazendo algumas críticas a algumas realidades dentro do Adventismo do Sétimo Dia, e elas dizem assim, poxa, mas esse rapaz ainda tem apoio, ainda tem gente que segue, ainda tem gente que ouve esse cara. Pois é, né? Sabe o que acontece? Eu estou na internet como um pregador Adventista do Sétimo Dia, já vai fazer quase 10 anos, né? Que eu tenho o blog, que eu tenho os meus sermões, que eu tenho o meu canal no YouTube, etc. Então as pessoas, elas entendem, né? Que quando elas ouvem o Ezequiel, elas ouvem uma pessoa comprometida com a teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E inclusive comprometido com a Igreja, com a organização, e etc. Tanto que é o meu papel desmascarar aí falsos administradores que infelizmente estão pintando e bordando na divisão sul-americana. Poderia citar nominalmente aqui aquelas figurinhas carimbadas como Ayrton Killer, Marlington Loves, Marcos Júnior, que estão por aí descumprindo as normas e regras dos regulamentos do livro de praxes, do manual da Igreja, e etc. A gente vai voltar a falar um pouquinho disso ainda em 2018, e eu espero que o mais rápido possível a gente possa eliminar esse assunto, mas esse assunto infelizmente é um assunto que tem que ser trabalhado. De qualquer forma, independentemente desse embate em relação a essas realidades, a minha lealdade à Igreja Adventista do sétimo dia é inquestionável, é inquebrantável, nunca coloquei a minha fé em xeque por causa de toda a experiência que tive, muito pelo contrário, isso tudo simplesmente corroborou a minha fé na doutrina do pecado, na doutrina que a Igreja prega em relação a esse assunto. Nós não podemos confiar no homem, no ser humano, devemos confiar em Deus que em Cristo nos salvou do pecado e do mal e da morte e vai nos conduzir ao céu pela sua graça somente, ok? Então assim, olha, esse ano, apesar de todas as coisas ruins, eu creio que tem um ponto positivo. Essas coisas ruins, especialmente no confronto com a Igreja, elas existiram porque eu entendi que eu precisava colocar alguns pontos nos is em relação a esse assunto. Esse assunto está breve de ser eliminado nesse canal, não foi eliminado ainda, mas o será em breve. Eu gostaria de ter eliminado esse assunto no ano de 2017, mas acabou sendo um pouco pesado emocionalmente, espiritualmente, em termos familiares pra mim, então eu decidi dar um tempinho no final do ano, daqui a pouco eu volto a esse assunto, colocar os pingos nos is que ainda faltam, e aí eu elimino esse assunto pra gente fazer do ano de 2018 um ano onde a teologia e a palavra de Deus vão reinar neste canal. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, um grande abraço a todos, um ótimo 2018 pra você, pra sua família, Deus abençoe a todos, um grande abraço do Ezequiel Gomes. Deus abençoe a todos, um grande abraço eselfena a todos, um grande abraço